Salve família aqui do canal Palpites Esportes Galera para este sábado dia 19 de agosto de 2023 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também alguns possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste sábado, beleza? A gente começa lá pela Alemanha Bundesliga O jogo entre Borussia Dortmund contra Colônia O jogo rola em meia da tarde Nesse confronto galera, o favorito é o Borussia Dortmund Porque para quem não sabe O Borussia Dortmund é considerado um dos melhores times lá da Alemanha Beleza? E nesse confronto ele joga em casa Tem o apoio de sua torcida E por conta disso Não vejo melhor opção aqui a não ser vitória do Borussia Dortmund Pagando ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ponto 44 E um possível placar exato para o confronto 3x1 para o Borussia Dortmund Pulamos agora para a Holanda O jogo entre Vitesse contra PSV O jogo rola 1h45 da tarde O Vitesse é uma equipe galera Que vem ali de duas derrotas Dois empates e uma vitória O PSV está embalado O time já soma 5 vitórias consecutivas E na minha opinião Quem vê esse confronto é o PSV Está certo que no meio da semana Ele tem um jogo decisivo Pela Liga dos Campeões Qualificação contra o time do Rangers Pode poupar alguns dos jogadores titulares Só que mesmo assim Não vejo o PSV perdendo esse confronto De jeito nenhum Então vou de melhor opção PSV para vencer fora Pagando ponto 50 Caso estiver com medo de um resultado negativo Você pode pegar Jogo acima de 12 gols e meio Nesse exato momento Pagando ponto 57 E um possível placar exato 4x1 para o PSV Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Almeria contra Real Madrid O jogo rola às 2h30 da tarde Aqui no confronto galera Não tem muito que conversar não O time do Real Madrid Já estreou ali com uma boa vitória Sobre o time do Atlético de Bilbao Beleza Venceu ali por 2x0 E agora vai pegar esse time do Almeria Que de fato é inferior tecnicamente E já estreou com derrota em casa Para o Raio Valecano Como vocês podem estar observando aí E o time do Real Madrid De muita qualidade É um time muito superior tecnicamente E com certeza Deve ser um dos times Que deve brigar pelo título O time do Real Madrid Então melhor opção Real Madrid vencendo fora Pagando ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio Pagando ponto 62 E um possível placar exato 3x0 Para o Real Madrid Beleza Pulamos agora para a Itália Série A Jogo entre Inter de Milão Contra Monza O jogo rola às 3h45 da tarde Nesse confronto A Inter de Milão É a favorita Para vencer o confronto Porque é uma equipe Galera Que fez alguns amistosos Tem jogado bem Pelo menos ali nos amistosos Está numa boa sequência Como vocês podem Estar observando aí Esse time do Monza Galera De fato É muito fraco Tecnicamente E não dá para comparar Com o time da Inter de Milão E a Inter de Milão Vai jogar em casa Vai ter o apoio da torcida Então não vou nem enrolar muito Melhor opção Inter de Milão Para vencer jogando casa Pagando ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Pagando ponto 57 E um possível placar exato 3x0 Para a Inter de Milão Pulamos agora para a Turquia Superliga Jogo entre Galatasaray Contra Trabzonspor O jogo rola às 3h45 da tarde Bom galera Temos um Galatasaray Favorito Um time muito superior Tecnicamente Está numa boa sequência também Vem ali de 5 jogos Que não perde O Trabzonspor Até tem jogado bem Mas é um time que de fato É inferior tecnicamente E o confronto Vai ser disputado Lá no estádio Do time do Galatasaray Beleza E o Galatasaray Jogando em casa É muito forte 5 jogos como mandante Só perdeu apenas um Por conta disso Melhor opção Galatasaray Para vencer jogando casa Pagando ponto 60 Caso tiver com medo De um resultado negativo Você pode pegar Jogo de ambas marcas Uma ótima opção também Pagando ponto 53 E um possível placar exato 2x1 Para o Galatasaray Beleza Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Toulouse Contra PSG O jogo rola As 4 horas Da tarde O Toulouse É uma equipe Que vem ali De 3 vitórias consecutivas O PSG Vem ali De 2 empates 2 derrotas E apenas 1 vitória O PSG Galera Que na primeira rodada Jogou muito mal Só para vocês terem uma ideia O PSG jogou tão ruim A primeira partida Que chegou até Dar sono Eu assisti Esse jogo aí Do PSG Contra o O Oriente Onde acabou o empate Em 0x0 Só que eu observei Uma coisa Galera No confronto direto Do PSG Contra o Toulouse Só deu o PSG Como vocês podem Estar observando aí São 5 jogos 5 vitórias A favor do PSG E na minha opinião O PSG Não perde esse confronto De jeito nenhum Não é possível O PSG Jogar tão ruim Do jeito que jogou Contra o time do Oriente Né Agora é outro jogo É outra história E pela qualidade técnica Do PSG Pelo elenco que tem Acho muito difícil Ele perder esse confronto Até porque No primeiro jogo Ele já empatou Então melhor opção PSG Para vencer fora Pagando 0x0 0x0 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 0x57 E um possível placar exato 3x1 Para o PSG Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série B Jogo entre Juventude Contra Sampaio Correia O jogo rolai 6 horas Da noite Bom galera Temos um Juventude Favorito Né Um time que briga Pelo título Da competição Atualmente o Juventude É o 6º colocado Como vocês observam Já o time do Sampaio Correia É apenas o 15º colocado Lembrando que O Juventude Jogando em casa É um time muito forte Né 5 jogos em casa A única derrota dele Foi para o Vila Nova Como vocês podem Estar observando aí E o Sampaio Correia Está jogando muito mal Vem de 5 jogos Que não ganha uma partida Fora de casa também Não tem um bom desempenho Porque já soma 3 jogos seguidos Que não ganha um jogo Fora de casa Então por conta disso Melhor opção do confronto Juventude Para vencer jogando casa Pagando ponto 62 Outra boa opção Jogo acima de um gol e meio Pagando ponto 47 E um possível placar exato 2x0 Para o Juventude Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Fluminense Contra América Mineiro O jogo rola às 6h30 Da noite Nesse confronto Galera Eu vejo o Fluminense Sendo o favorito A sequência do Fluminense Era muito boa Está certo que vem de derrota Para o time do Grêmio Mas foi uma derrota Muito polêmica Beleza E o América Mineiro Galera Está em uma fase muito ruim Vejam só A sequência do América Mineiro O Fluminense Jogando como mandante É muito forte Raramente vocês vão ver O Fluminense Jogando com apoio Da torcida Perdendo O time fez 5 jogos Ao lado de sua torcida E tem o que 4 vitórias E 1 empate O América Mineiro Fora de casa Tem um desempenho Muito ruim De 5 jogos Que fez fora Não venceu nenhum Como vocês podem Estar observando aí E por conta disso Vou de melhor opção O Fluminense Para vencer jogando Pagando 0,53 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 2 gols E meio Pagando 0,93 E um possível Placar exato 2 a 0 Para o Fluminense Pulamos agora Para o Paraguai Primeira divisão Encerramento Jogo entre Libertade Contra esportivo Trinidense O jogo rola Às 8h30 Da noite Nesse confronto Galera Eu vejo o Libertade Sendo o favorito Para quem não sabe O Libertade É considerado Um dos melhores times Lá do Paraguai E é uma equipe Que está em uma sequência Muito boa Já soma 4 jogos seguidos Que não perde Com 2 empates E 2 vitórias consecutivas O esportivo Trinidense Além de ser inferior Tecnicamente De 5 jogos O time só venceu Apenas um jogo Beleza Então não vejo Melhor opção aqui A não ser Vitória Do Libertade Pagando 0,40 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ali 1,70 E um possível placar exato 3x0 Para o Libertade Para finalizar agora Lá pela América do Norte Central Copa das Ligas Jogo entre Nashville Contra Inter Miami O jogo rola Às 10h Da noite Nesse confronto Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são equipes Que raramente Vocês vão ver Os jogos dele Não batendo ambas Ou acima De 2 gols e meio Vocês podem ver Que a maioria Dos jogos Do Nashville Ou bate ambas Ou bate acima De 2 gols e meio A maioria dos jogos Do Inter Miami Da mesma forma Beleza E por conta disso Vou seguir O bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo acima De 2 gols e meio Pagando 1.53 Opção mais arriscada Vai ser vitória Do Inter Miami Pagando ali Super bem Pagando 2 Por que vitória Do Inter Miami Galera Porque tem Messi Jogando bem por lá Tem também Jordi Alba Tem Sérgio Busquets Né E tá Numa sequência Até melhor Do que a sequência Do Nashville O time Do Inter Miami Porque soma 5 jogos Seguidos Que não perde Beleza Então a opção Mais arriscada Vitória seca Do Inter Miami Pagando 2 E um possível Placar exato 3x2 Pro Inter Miami Beleza E é isso galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis Zebra Beleza Vamos agora Com as possíveis Zebra galera Que eu só Lacionei pra vocês A primeira Lá pela Bélgica Segunda divisão O time do Seraing Para surpreender O time do Beverem Pagando 4 Beleza Uma boa zebra Já que o time do Seraing É uma equipe Que não tem jogado Tão mal Já soma 3 jogos Seguidos Que não perde Como ele é zebra Aqui nesse confronto Por que não Ele não surpreende Fora Pagando 4 Próxima zebra Lá pelo Péro Liga 1 É encerramento O time do União Comércio Para surpreender O Aliança Atlético Pagando 5 Beleza Mais uma boa zebra Já que o time do União Comércio É uma equipe Que tá numa sequência Muito boa Não é à toa Que ele vem De 4 jogos Que não perde Como vocês observam E por que não O time do União Comércio Não surpreender Fora Pagando 5 Beleza Próxima zebra Lá pela Alemanha Bundesliga 2 O time do Herta Berlin Para surpreender O Hamburgo Pagando 4 Beleza Uma boa zebra Galera Já que o time do Herta Vocês sabem Que é um time Muito forte Tá certo Que não tem jogado Bem ultimamente Mas é uma grande equipe E tem condições De conseguir surpreender Fora Pagando 4 Beleza Próxima zebra Lá pela América do Norte Central Copa das Ligas O time do Monterrey Para surpreender O time do Filadélfia Pagando 4 Beleza Uma boa zebra Já que o time do Monterrey Tava numa sequência Muito boa De 5 jogos O time só tem Apenas uma derrota E como ele vai ser A zebra desse confronto Ele pode se surpreender Fora Pagando 4 Beleza Última zebra Lá pela Colômbia Primeira a encerramento O time do Júnior Barranquilla Para surpreender O time do Laiquidade Pagando 4 Pão 33 Beleza Uma boa zebra Já que o time do Laiquidade Já soma 3 jogos seguidos Que não sabe O que é vencer O Júnior Barranquilla Também não tem jogado Bem ultimamente Só que É um grande time Vocês sabem Que o Júnior Barranquilla É um time muito forte Lá na Colômbia E como ele vai ser A zebra desse confronto Ele tem condições De conseguir surpreender Fora Pagando 4 Pão 33 Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima quadra Com 4 times Que tem aí O Real Madrid Para vencer fora Pagando 0.38 O Borussia Dortmund Para vencer casa Pagando 0.41 A Inter de Milão Para vencer casa Pagando 0.37 E o PSG Para vencer fora Pagando 0.66 Beleza Uma ótima quadra Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Fluminense Para vencer casa Pagando 0.54 E o Juventude Para vencer casa Pagando 0.68 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste sábado Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo Agora e não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus